Tá aí, muita coisa boa pra fazer, né? E olha só que boa notícia para os professores que gostam de ensinar com música. A Univali está com inscrições abertas para oficinas de educação musical voltadas para professores da educação básica de Itajaí. Olha só que bacana! A formação é de graça e tem como objetivo preparar os participantes para a atuação pedagógica dos conteúdos relativos à prática, produção e socialização do conhecimento musical. Gente, olha que show! As vagas para o projeto Música na Educação são limitadas, então as inscrições, presta atenção, seguem abertas até o dia 27 agora de agosto. Mais informações no telefone 4733417990.